Fala galerinha do meu canal, um ótimo bom dia para todos vocês, como vocês podem ver aí né, estou com o alvo no pescoço, não sei se vai dar para ver, é um enxadão, o outro eu não sei o que é isso não, tipo uma furadeira, eu estou indo buscar o barro ali no Barreira, então eu vou mostrar para vocês um outro lugar na qual a gente busca barro, na verdade é um lugar tradicional né, mais conhecido, estou indo com a minha amiga ali, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, fiquem todos com Deus, até mais, bom dia, fui! Então pessoal, aquela ali que é ela, que é a amiga que eu falei, está meio ruim para gravar porque eu estou com uma mão só, aquela lá que é a menina que eu falei, bom, vou mostrar para vocês aí um pouco do trajeto até o Barreira, deixa eu só apoiar aqui para dar um zoom, ali é o início da fazenda, daqui a pouco eu gravo mais, fiquem todos com Deus, até mais! Vou dar um zoom, aí dali já, já aperto, essa árvore é linda né, bonita! Oi gente, não sei você, ah não é essa não, tem homem nem que eu achei tão levada, levada! Engraçada, essas árvores, essa de cá, parecia que estava até morta, uma vez que a gente veio, um pouquinho que choveu menina, já... olha aqui... é, mas é verdade! é, olha é um curral! Teve gente perguntando também... é... Primeiro, tinha gente achando que era um... que ali, tinha um teatro, às vezes tinha um teatro melhor... Então pessoal, estamos indo buscar a água, em muitos lugares... mas... muito longe... aí eu já vou aproveitar, vou especificar... a entrada, que é pra um dos lugares que eu pré-vindo ir... eu vou fazer o possível, porque eu vou pôr uma viagem praticamente marcada... sobre esse seguinte barra... não, mas... mas... alarmezado... é esse lado de cá, que parece um teatrozinho... é um teatro... é. É isso mesmo. Tinha gente achando que pudesse ser caça e que tivesse isso mesmo. Ei gente, é meio arautinha aqui. Nossa Deus do céu. Eu vou te mostrar o local da rua. Corrida sua irmã aqui. Você viu aquele vídeo dela passando de barracê? Mas é mesmo. Antes de eu viajar, se o tempo melhorasse, tem que deitar agora. À tarde, com volta de umas quatro horas que era bom. E lá onde aquela estrada separa uma da outra. O Rosário bebe que lá, para aquele lado, tem peixe. O pessoal sempre pescava lá, para aquele lado. Vai em Madonna? Não. Agora tenho vontade de ver como que está a limeira. Aquela limeira antiga. Não, não é? Não é? Não é? É uma lina. Pois é. Tchau.